Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos comer rim de boi? Você gosta de rim de boi? Estou preparando aqui rim de boi. Rim de boi. Estou preparando ainda, né? Ele tem que ser cortado, você tem que tirar. Tirar dele é o sebo, né? Ele tem um tal de um sebo chato. É um sebo mesmo. Chica no rim. Tem várias carnes que tem sebo, né? O rim de boi é uma dessas carnes. Estou tentando ajeitar essa filmagem aqui para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube paulo roberto maciel. Olha aí. Rim de boi. Você tem que tirar o sebo. Tem um sedinho, esse troço branco é o sebo. Vermelho, logicamente, que é a carne. Quase que vai lá embaixo, lá na rua, lá no chão. Olha aí. Rim de boi. Rim ou rim? Caiu algo lá. Acho que caiu alguma coisa lá embaixo. A gente tem que tomar maior cuidado, né? Quando a gente mora num lugar que tem uma residência embaixo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha aí. Rim de boi. Vou fazer em panela de pressão. Porque cozinha mais rápido, né? Não vou fritar, não. Vou cozinhar. Ele está congelado. Por isso que eu estou cortando assim. Comprei esse rim de boi no freezer. Olha, falei o nome da empresa. Ah, agora já foi. Não gosto de falar nome de empresa, não, mas... Já foi, né? Rim de boi. Entendeu? Tem que tirar só a parte vermelha para cozinhar, tá? A parte branca não serve não, porque ela é sebo. Sebo não serve para comer. Sebo serve para fazer sabão. Então você tem que saber chegar aqui e tirar a parte branca. Olha aí. Está vendo essa parte branquinha aqui? Isso aqui. Tira fora. Isso aqui não serve para comer, não. Tira fora. Aqui também tem um pouquinho, olha. Ó, tira fora. Deixa só a parte vermelha que é... É mais sangue, né? Aí, de boi. Ih, tem um aqui que andou com a partezinha branca, olha aí. Tem que tirar fora. Às vezes está tão molinha que nem precisa passar a faca. Você puxa com a mão mesmo, ó. Então eu vou fazer isso aqui para o almoço ainda. Agora são mais ou menos 11h10. Meio dia eu quero almoçar. Então... Estou preparando aqui. Daqui a pouco vou colocar o tempero aqui dentro, né? Está congelado esse... Esse fígado. Fígado não, é vinho. Mas é parecido com o fígado, né? É da mesma... Composição é sangue, né? Fígado também é sangue. Carne mais vermelha, né? Ah, hoje me deu vontade de comer. Falei, vou comer... Eu gosto de rins de boi. Tem gente que detesta. É isso que eu falo, né? Gosto não se descritte. Eu adoro. Tem gente que detesta. Lógico que também... Isso aqui é um tipo de comida que você não pode comer todo dia. Porque ela enjoa. Então você tem que comer de vez em quando, né? É isso, meu amigo, minha amiga. É você que acessa o blog. É reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barrapaulomaciel da rádio Canal do YouTube Paulo Roberto Maciel É, meu amigo, minha amiga. Reis depois Acho que eu vou botar logo no fogo. Aí cozinha logo que já está pronto. Assim, já está separado aqui, né? E os outros, o outro... Isso aqui eu vou deixar ainda no sol um pouquinho. Dizem que a gente não pode deixar no sol. Tem que deixar ele descongelar na geladeira, né? Ou então no local mais... Temperatura mais amena, não forte. Ah, mas eu vou... Eu vou deixar no sol mesmo. Eu quero fazer isso tudo hoje. Já que... Depois eu congelo. Depois de tudo feito, cozido, né? Eu congelo e vou comendo aos poucos. É igual o feijão. Feijão eu faço uma grande quantidade. Congelo e vou comendo aos poucos. Esse rim, também eu estou querendo fazer isso. Olha aí. Então eu estou ensinando você como fazer, olha. Comprou o rim. Tem que tirar essa parte branca. E cozinha só a vermelha. A parte branca é cebola. Tem muita gordura ruim nela. Acho que já dá para colocar lá no fogo. Vou lá, vou colocar no fogo. Vou levar. Acho que já dá. Entendeu? Entendeu, meu amigo? É a cozinha, a culinária do Paulo Maciel. Tá bom? Culinária do Paulo Maciel. Você já ouviu falar dos meus blogs. Meus blogs? Não, minhas páginas, né? Tem o blog, tem o face. Tem o canal do YouTube. Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Tem... Pinho, olha essa. Aí, acendeu, né? Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem o Facebook. Não, tem o canal do YouTube. Paulo Roberto Maciel. Olha aí. Tá vendo? Agora... Tem que botar o sal. Olha o sal. Não pode esquecer o salzinho, né? Não pode colocar sal demais, mas também nem de menos. Aqui o sal. Vou colocar um salzinho. Ó. Que tem que dar um gostinho, né? Na comida. Né? Se não... Tem vinagre. Vou botar um pouquinho de vinagre também. A cebola no final, tá? Cebola no final. Vamos, vinagre. Cebola só no final. Olha aí. Olha o fogo. Esse fogão tá precisando de dar... Sofrer uma limpeza esse fogão. Mas eu... É porque eu tô cozinhando muito ultimamente, né? Aí a panela e o fogão fica um pouquinho... Com restos de comida, assim. Mas é pouca coisa. Olha a minha cebola. Já tem a cebola aqui, ó. Até mostrar pra você. Olha aí a cebola. Cebola. Já, já vamos colocar a cebola. Hum, gostosa, hein? Falou pra você do blog... Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Shalom, a paz e Cristo!